Eu não aceito tristeza, não aceito maldição Eu não aceito enfermidade em mim Eu não aceito miséria, eu não aceito escassez Está escrito na palavra de Deus assim Eu comerei o melhor dessa terra Eu comerei o melhor dessa terra Eu comerei o melhor dessa terra Profetize, eu comerei o melhor dessa terra Eu comerei o melhor dessa terra Eu comerei o melhor dessa terra, sim Todas as bênçãos do Senhor viram sobre mim É tempo de colher o que plantou Tempo de conquistar o que sonhou Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou Está escrito que eu sou mais que vencedor É tempo de colher o que plantou Tempo de conquistar o que sonhou Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou Está escrito que eu sou mais que vencedor Eu aceito tristeza Eu aceito maldição Eu aceito enfermidade em mim Eu aceito miséria Eu aceito os canceus Eu comerei o melhor dessa terra Eu comerei o melhor dessa terra, sim Todas as bênçãos do Senhor viram sobre mim Viram sobre mim É tempo de colher o que plantou Tempo de conquistar o que sonhou Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou Está escrito que eu sou mais que vencedor É tempo de colher o que plantou Tempo de conquistar o que sonhou Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou Está escrito que eu sou mais que vencedor Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou mais que vencedor Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou mais que vencedor Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou mais que vencedor